E já me conta aí, você costuma fazer alongamentos? Quantas vezes na semana ou uma vez e nunca? Aponta aí embaixo para mim que eu quero saber. Mas olha só que interessante, né? Por que é tão importante a gente desenvolver flexibilidade quando a gente faz balé? O balé por si só, ele já ajuda a gente a ganhar um pouco mais de flexibilidade. Porque tem muitos movimentos ali que trabalham o nosso corpo de uma maneira geral. Mas não é uma aula de alongamento para realmente ganhar alongamento, ganhar flexibilidade. A gente acaba melhorando mobilidade e isso dá a impressão de que a gente ganhou alongamento com o balé. Mas o balé não é exercício de alongamento, né? A gente não permanece lá por um determinado tempo. Eu não faço um suplex e fico lá embaixo 20 segundos para poder ter ganho de flexibilidade. Então, só o balé por si só, ele não é suficiente para a gente desenvolver a flexibilidade que a gente precisa. Sim? Então, esse é um ponto importante. E por que a gente precisa de flexibilidade no balé? Ah, para ter perna alta, né? Qual é o movimento que você quer fazer, quer ter flexibilidade para poder fazer? Ah, eu quero chutar minha perna lá em cima, quero fazer um developê, quero fazer um salto rasgado no ar. Tudo isso é importante a flexibilidade, porque ela vai ajudar a gente a ter linhas mais bonitas, né? Se eu tenho flexibilidade para minha perna subir lá atrás no arabesque, eu consigo fazer um desenho mais bonito. Ah, subir aqui na frente no atiti, consigo fazer um desenho mais bonito. Então, a flexibilidade ajuda eu ter linhas mais bonitas, eu ficar mais bonita dançando. Mas, não é só isso. A flexibilidade também me ajuda a diminuir o risco de lesões. Sabia? É, quando a gente faz um gramatimã, por exemplo, vamos lá. Deixa eu pegar meu caderninho aqui para não esquecer de nada. Vamos lá. Quando a gente faz um gramatimã, vou lá na minha aula, e eu vou fazer um gramatimã. Quando a gente lança essa perna lá para cima, a gente lança ela com explosão. Sim? Minha perna, eu coloco força para chutar o mais alto que eu puder. E o que acontece? Se eu não tenho flexibilidade, eu tenho um grande risco de, na hora, eu estou tão empolgada, meu corpo está tão quente ali, que eu chuto e a perna vai. Ela ultrapassa o meu limite do músculo. E aí eu rasgo o músculo, é quando a gente faz uma distensão, um estiramento. Então, quando eu não tenho flexibilidade, eu coloco isso nos exercícios que têm explosão, como gramatimã, grandes saltos, de fazer um estiramento, uma distensão muscular. Porque eu não tenho aquela flexibilidade, lancei com força, e acabo me machucando. E muitas vezes a gente está aquecida, e na hora a gente nem percebe que isso aconteceu. A gente percebe no dia seguinte que, ah, eu estou com uma dorzinha aqui, eu acho que eu machuquei, ah, uma dorzinha aqui atrás, acho que eu machuquei. E aí a gente começa a ter lesão. Então, trabalhar a flexibilidade é muito importante. Não só das pernas. A gente precisa do corpo como um todo. Por exemplo, eu preciso trabalhar a flexibilidade dos músculos que estão ali, perto do meu tornozelo. Pra quê? Pra conseguir o alinhamento certo, pra subir na meia ponta, pra fazer aula de ponta. Se eu não tenho o alinhamento certo ali no meu tornozelo, eu não consigo subir na sapatilha de ponta. Ok?